Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. E aí gente, reviewzinho aqui do Sr. Mallory, ele tem 1,40 de vazão, a etiqueta vem marcado 1,39, a caixa vem marcado 1,40, eu vou considerar a caixa porque o padrão é o da caixa, mas a diferença é mínima, 1,39 para 1,40. Então, gente, eu gostei do material dele, achei o material muito bom, a grade de muita qualidade, é uma grade de muita qualidade mesmo, muito forte, vai durar bastante tempo essa grade. A base achei boa também, achei bastante qualidade, o botão, tomando cuidado vai durar. Vi pessoas reclamando do botão, mas tomando cuidado, gente, vai durar, tá? O pessoal às vezes faz com uma força que acaba estragando mesmo, tá? Então tem que tomar cuidado. Agora, esperar o barulho passar, gente. Então, a hélice dele, achei muito complicada para colocar e tirar, para tirar não, mas mais para colocar. Não gostei muito do sistema da grade, prefiro aquele que você vai com o dedo, que aqui você precisa de uma chave de fenda, né? Agora, a oscilação dele é tudo normal, né? Não, uma coisa que eu senti muita falta da inclinação, a inclinação para trás não é legal, não fica totalmente para trás dele, fica meio que na média, um pouco além da média da inclinação dos ventiladores, né? A inclinação média, tá? Os ventiladores, a inclinação no meio, coloca um pouquinho para trás e a dele, ele não vai para trás, como a maioria dos ventiladores. E o pior é essa falha gravíssima aqui, ó. Isso daqui foi uma falha gravíssima, olha. Mesmo você apertando, tá apertado, tá? Ó, não, agora soltou, deixa eu apertar mais. Pronto, agora tá apertado, ó. Mas, ele fica batendo aqui, tá? Quando você liga, ele fica batendo. Porque, deixa eu soltar para vocês verem. Ó, ele fica trepidando, sabe? Assim, aí é complicado. A oscilação dele, deixa eu deixar ele oscilar para vocês verem. Ela, às vezes, pega isso daqui aqui e faz um cluc, cluc, assim, está forçando, não é legal. Então, quer dizer, não dá para usar ele na... Opa, deixa eu só deixar ele destravar daqui. Pronto. Não dá para você usar ele na mesa, oscilando, que ele fica meio que se forçando. Isso eu achei péssimo, né? Mas, e a história daqui também, ó. Que ele não fica muito para trás. Precisava ir um pouco para trás. Esse pouco acaba fazendo falta, tá? Ó, que na hora que você aperta bem mesmo, ele ainda dá uma descidinha. Aí, né? Acaba fazendo falta. Deixa eu pegar um outro aqui, gente. Olha lá, é bem, bem mais inclinado. Acho que deve estar dando para ver, né? Mas, bom, esse é outro história. Então, essas falhas aí, que eu achei muito chatas, né? Você não poder usar ele em mesa, porque fica trepidando. Então, como eu disse em outro vídeo, se você colocar uma fita banana aqui, até aqui atrás, bem firme, e não oscilar, porque o oscilar com a fita banana acaba forçando aqui, e acaba estragando. Mas, deixar ele fixo. Daí, quer dizer, você obrigatoriamente vai ter que usar ele fixo, para você não ficar escutando barulho de trepidação. Isso é muito chato, tá? Então, tem essas coisinhas chatas, bem chatas, por sinal, tá? Não pendurar na parede, eu já nem consigo hoje em dia. Como é difícil, está saindo muito ventilador que não pendura na parede. Então, eu já nem estou contando o que isso der. Gente, eu vou fazer um vídeo depois dele, de funções, inclinação, bonitinho, porque tem gente que fala, mas você tem que ligar o ventilador. Gente, ligar o ventilador é em outro vídeo, tá? Que se chama funções, inclinação, oscilação. Daí, é nesse vídeo que eu vou ligar. Aqui, eu só vou falar sobre o ventilador. Mas, eu vou ligar para vocês. Vou ligar para vocês ficarem contentinhos. Mas, eu não costumo ligar no review, tá? Vamos lá, vamos lá. Eu vou ligar ele para cá, senão não adianta eu colocar para a câmera, que o barulho que o vento não deixa vocês escutarem, tá? Vamos lá. Sim, ele tem barulho de ventilador. Gente, é incrível ter que falar, ele tem barulho de ventilador hoje em dia, mas é verdade, os ventiladores estão vindo com um barulho horroroso no motor. Fica... Sabe? Um barulho de frequência, uma coisa esquisita. Esse não, esse tem barulho de ventilador normal. Então, isso daí, ponto para ele, absurdo, né? O ventilador tem que ter barulho de ventilador, mas é assim que está acontecendo ultimamente, tá? Então, ele tem muitos pontos positivos, sim. O preço, né? É um muito, muito mais barato que o Arno, né? Faz muito vento, sim, tá, gente? Ele perdeu para o Arno, sim, no teste, mas... Perdeu por pouco, mas aí tem um detalhe. Fez o mesmo ruído, mesmo perdendo. Então, tem que levar isso em conta. Quer dizer, quando ele fizer mais vento, aí ele vai fazer mais ruído proporcionalmente do que o Arno, tá? Então, quer dizer, a Arno ainda continua na frente no quesito ruído e vento. Não tem jeito, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a Mallory Britannia Filco, conforme você vai usando o motor, parece que vai se soltando e ele vai pegando mais no tranco aí. Então, pode ser que daqui uns seis meses, por aí, que esse é meu, eu não vou precisar devolver, de repente eu falo para vocês, olha, está ganhando da Arno, mas daí o ruído vai estar muito superior que seria natural. Seria, só que não é equivalência. Ou seja, se a gente colocasse um transformadorzinho aí para a Arno e com um capacitor, um redutor, alguma coisa, só para fazer um teste breve, a Arno com um pouquinho mais de velocidade seria mais silenciosa do que ele com mais velocidade, tá? Ainda a Arno é imbatível, ainda, né? Mas esperemos que isso mude e que alguma empresa passe na frente, porque nem a Arno consegue ganhar dela mesma. Os lançamentos que ela está lançando estão piores do que seus antecessores, tá? Mas isso é outra história. Mas então é isso, achei um ótimo ventilador sim, ainda mais levando-se em conta o preço, tá? Mas ele ficou muito longe do 1,40 de vazão, na minha opinião, mas muito, muito longe. Na minha opinião, 1,20, 1,22 de vazão. E depois, conforme ele for soltando, talvez chegue a 1,25. Há modelos que estão vindo escrito 1,49 de vazão. Aí é outra história. Outra história, mas acredito que são casos isolados. Não tem nenhum ventilador que você fala toda vez vai vir 1,49. Aparentemente são casos isolados, né? Tanto que um vem em 44, outro 45, outro 49 não é uma certeza, né? Mas, pelo preço dele, se a gente levar em conta o preço dele, eu diria que hoje ele é o ventilador mais barato e que faz mais vento sim, tá? Eu acredito que eu posso afirmar isso com todas as letras. Mas, afinal, o Arno é bem mais caro do que ele, né? Eu paguei, foi R$122,00 nele, né, gente? Na internet, às vezes, está mais caro, por incrível que pareça. Eu comprei na Sodimac. É uma loja aí, tipo Telhanort, essas lojas assim, sabe? Mas, pelo preço dele, embora ele tenha essas falhas, realmente está muito bom mesmo, tá? Tem muita qualidade, tem essas limitações de ficar fazendo barulho, tá? Aqui, andar para trás, esse não está andando, mas o pé está limpinho, né? Está passando um paninho úmido, tal, no pezinho dele de boaxinha, então ele não está andando para trás. Às vezes tem que chegar ao culo de lixar um plástico aqui atrás. Esse plástico aqui, às vezes tem que chegar ao culo de lixar, mas eu não preciso lixar, ele não está andando para trás, então isso daí é legal, tá? Mas funciona muito bem, sim. Eu acho realmente que, pelo preço, vale a pena sim, tá? Agora, em questão confiabilidade, eu ainda continuo com a Arno, tá? Mas realmente ele está muito, muito bom sim, mas não está fazendo vento que se esperaria de 1,40 de vazão, assim como a Mundial não faz vento que se esperaria de 1,28 de vazão. E leve-se em conta que todos eles têm 33 centímetros de largura de vento, tá? Então não pode dizer, ah, mas ele faz 40 centímetros, tem um volume maior de vento. Não, não é, está tudo igual, tá? Está tudo padrão. Então, realmente, tinha que fazer mais vento, tá? Mas é aquilo, né? Se você, levando-se em conta essas limitações, o problema de que você vai ficar batendo aqui a base, isso daí é um problemão, eu não sei se já foi arrumado, mas por enquanto está assim. E ele não inclinar tanto para trás, mas se você não liga para esses fatores aí, se você usa ele fixo, aí tudo bem, você pode pôr uma fita banana aqui, que ele não vai ter problema, é só não ficar oscilando com a fita banana, que daí não tem problema, né? E daí já vai resolver. E aí sim. Mas é um ótimo ventilador, tá gente? É um ótimo ventilador sim. Tem essas limitações sim, mas faz muito vento sim. Mas tinha que fazer muito vento. E ele não faz muito vento pelo 1,40 de vazão, tá? Mas depois que o motor está soltinho aí, pode chegar a dar um empate com a arma, quem sabe até passar, né? Daqui a uns meses a gente testa de novo aí para ver como é que ele vai estar, né? Mas então é isso aí, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. E toma cuidado com o botão, gente. Muita gente reclamando do botão. Ó, meu botão virou ao contrário. O motor, sabe? Faz devagarzinho, ó. Tem gente que faz o contrário, insiste para virar o botão ao contrário. Aplica muita força. Daí não é legal, tá? E acaba estragando o botão. Então é isso aí, amigos. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. E eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal. Com mais de 600 vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.